Ela, a Rainha Xuxa, você explode ou não? Lógico que não, cara, lógico que não. Eu acho que a Xuxa, pelo amor de Deus, cara, além da gente trabalhar, além dela colocar a gente no programa, além dela participar de todos os discos do Treino da Alegria, participando das músicas, todos os discos a Xuxa participou, a gente tem um carinho, um respeito muito grande. Meu último aniversário, eu até cheguei a fixar o parabéns que ela me mandou no Instagram, né? Parabéns, Juninho, pelo seu aniversário. Eu falei, nossa, que lindo, né? Ela tem um carinho muito lindo por vocês. E, cara, não, a Xuxa, pelo amor de Deus, sem chance, cara. Não, a Xuxa, adoro a Xuxa também. Quer dizer, nunca é muito, mas a Xuxa, eu lembro quando meu irmão morreu, eu tinha 9 anos de idade, meu irmão tinha 21 quando ele morreu, e a Xuxa me ligou em casa, assim, eu lembro até hoje, assim, da voz dela falando comigo e me consolando, assim, foi muito bonito da Xuxa fazer isso. E que, agora só, entre nós aqui, se não quiser falar, beleza, já não tá valendo. O que você acha da Xuxa, ultimamente, ela ligou o botão dela, foque, né? E tá falando o que ela pensa, tal, você acha que é legal isso, ela escolheu as ideias dela. Eu acho que ela pode falar... Ela tá batendo de frente com um monte de gente, de política, tal. Cara, é o seguinte, quando você entra num jogo político, você já entra pra apanhar o seu aplaudido, tá ligado? Quando você se expõe... A política é um jogo de conflito, de contato. E quando você se expõe seu lado político, você arruma, você arruma ou de um lado ou do outro. Então, você, quando você entra nesse jogo, você já tá entrando num esporte de contato, num lance de contato, de treta. Então, se ela tem o lado dela de expor, eu acho que ela tem mais o direito de expor mesmo. Se ela não quisesse expor, ela ia tomar. Entendeu? Sabe o que eu ia falar? Sim, sim, sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Ou bebe, ou toma, ou bebe, ou bebe, ou toma. É, fala ou toma. Ou fala ou toma. Sim, sim. Então, é isso. Eu acho que a Xuxa tem o direito, eu acho que todo mundo tem o direito, só que eu acho que todo mundo tem o direito de falar e não ser recriminado, não. Todo mundo tem o direito de opinião.